oi mozinho vou colocar mais uma né pra que você saiba a maldade no coração humm esperar que a Iana pegar uma intelzinha pra gente humm eu quero a cozinha ai ai no mais de favor colocar o ar-jab aqui para nós, minha compatriota. Ih, a NOMAD tá indo do outro lado. Ah, tá vindo. Tá de buenas. Parca aí, isso. Pelo amor de Deus, velho. Ah, não. Esse não é a finca. Deixa eu pegar. Acho que dá pra plantar, hein? Frust now. Só plantar, só plantar, só plantar. Tudo travado, tudo travado. Confia, confia. Ah, o último tá aqui piando comigo. Uh, let's go, Bowie. Ninguém. Vamos entrar. Sempre bom colocar dois, né, Chad? Que nada. Sempre bom colocar dois, né, que daí... Pelo menos a segurança está esta. Hum... Pera aí, pera aí. Vamos ser mais inteligentes, né, Chad? Pera aí. Vamos fazer de uma forma um pouquinho mais inteligente. Ah, derrubou aqui o Kaijoba. 25, mais ou menos. Ah, tá aqui no cantinho, ó. Ace, prepara aí. Tac. Let's go, let's go, let's go, let's go. Boa. Puh, o Electroflá vai voltar, o Electroflá vai voltar. Ai, cani! Se não, o negócio volta e queima o negócio do Ace, você já viu, né? Tron vai fora. Não, não vai explodir ninguém. A gente vai apontar, cover. Piano, piano tem o Jaeger. Tá aqui no cantinho. Ah, o último é só eles, né? Pera aí. Pera aí. Foi. Só segurar, guys. É nosso, só segurar. Da onde? Let's go. Zerinho, faz tempo que eu não vejo um zerinho, hein? Abrindo o paredão, deu cuidado. Ai, susto. Abrindo a passarela. Nossa, que susto, chat. Chat, eu acho que dá pra fazer um negocinho aqui. Pera aí. Nunca mais, mano. Nunca mais. Melhor forma de counterar o avan saído assim, já tá trazendo a informação. Eita, comeu o bombe, comeu o bombe. É, confiante, já comeu. Ah, quer não mata não. Uh, finalmente um 5k, velho. Primeiro 5k de 2023. Finalmente, velho. Olha o novamente. Finalmente, saiu. Colocaram aqui as traquinagenzinhas. Tão vindo a amarela. Oh. Hehehe, boi. Cara, isso sempre não dá certo. Acho que tem alguém vindo a amarela. Boa. Relaxa, amarela é minha, amarela é minha. Eita, tá descendo aqui. Ai, caralho. Ai. Puto. Pinei, pinei. Peguei a amarela. Ah, o moz ainda tá comigo, glória. Dá uma barreira ali. Canos? Tem um cara canos. Onde? Meu Deus. Onde? Uou. Ai, ai, que... Tão previsível. Ele sempre vem por baixo. Opa. O slide tá aqui. Ah, o slide tá aqui. Nossa, que prefire torto Interrogando, interrogando Segura Dois saguões, dois saguões Ai Boa Que telinha, que telinha Acho que dá pra pegar por cima Ai, ai, ai Desculpa pela telinha, chat Desculpa fielmente, chat Ops 4 tem localizado a bomba Ih, tem uma IQ, melhor não brincar não Tem uma IQ, melhor segurar Acho que ela já me viu, chat Nossa, eu derrubei Eu não merecia ter de matar a dash Desculpa, cara Opa, que que é isso daqui? Nossa, eu matei a IQ na primeira Nossa, cara, a IQ matou muito vocês dois Se bem que não, né Tava dronando também Ai, meu Deus Que virou a roga, chat Mano, por que eu tô sentindo que tem alguém aqui em cima, chat? Olha, que danadinha, garota Thorne Que danadinha, hein Minhoca tá aberta Ó, vou abrir a caça de fonda do bar, viu Abre bar Cheio de traquinagens Abre azul Abre azul O que que ia acontecer pelo azul, mano? O que que ia acontecer pelo azul, mano? O que que ia acontecer pelo azul, mano? Tem que caixar um, tem que caixar um, solis Boa Último azul, último azul Boa, galera Tão dronando aqui no rosa Mano, tem um cara dentro do rosa dronando, velho Ó, vara aqui o ping, vara o ping, vara o ping, vara o ping Boa, boys Nossa, esse cara deve ter ficado muito puto Subindo com o virus Mas Tão dois dentro já Veio com o virus, pega a Twitch Último no plant Vou matar, droga Ah, a Biribim pediu plant, mano. Nem ferrando. Ai, ai. Muriquinha relaxa. Hora de plantar, para de plantar. De boa, de boa. Acho que dá pra fazer, relaxa. Ai, que coquinho lindo. Viu a importância da doce da Biriba? Pixels diagonais. Ih, tem um, tem um. Lá no pilar, no pilar. Subiu a escada. Tô marcando, tô marcando. Dock down. Tem um no matuê, tem um no matuê. Tem um no matuê. Ai, que ódio, cara. Ai, que ódio desse gadget. Peguei o Bandit. Guardem atrás da cama. Boa. Cara, só pra sair plantar, só pra sair plantar. Consegue. Banheiro? Putz, amassólios. Ah. Nossa, penei, penei, penei. Penei do bombe. Boa, guys. Perfeito. Não entendi essa sólis, né? Podia ter ganhado de baixo, mas... Paciência, né? Não vou reclamar. Perfeito, boys. Penei, 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 penei.